A espanhola Nerea Martí, de 22 anos, é o último nome que completa o grid da F1 Academy em 2024. Ela já teve passagens pela W Series em 2021 e 2022. Na temporada passada conseguiu o quarto lugar na F1 Academy, com uma vitória no currículo. Ela vai correr pelo segundo ano consecutivo pela campus, fechando aí assim a formação do time. A temporada da F1 Academy começa agora nos dias 7 e 9 de março na Arábia Saudita. Se você gostou desse vídeo, siga a gente para mais conteúdos como esse.